Que voar se se perde Se me hace a ti Que me olvide de ti Me lo pides Como lograrlo Como lograrlo Si en cada pedacito de mi Tu vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbes Corazón 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 duro Como piedra Que no siente nada Como espina Que queda clavada Corazón 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 duro Que quererte es mi vida Y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón duro 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 Não entendo em ti a razão que tengas para que me lastimes Como é possível, como é possível Que tengas tanta maldade em ti que te decide A dar-lhe um golpe abaixo a meu amor e um sonriso Corazão, corazão, corazão duro Como uma pedra que não sente nada Como espina que queda clavada Corazão, corazão, corazão duro Que adquirem que é minha vida e minha pena Sobrevivo que tu não me quieras Corazão 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 Corazão